Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer um tema para você, seja forte e corajoso. Em Josué 1, no versículo 3, Deus aparece para Josué e diz assim, Josué, onde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar. Então, somente seja forte e corajoso, você caminha, permanece na minha presença, assim como eu fui com Moisés, eu serei na sua vida. E o Senhor manda te dizer, onde você pisar a planta dos seus pés, o Senhor também vai te dar. Mas assim como Josué, ele permaneceu na presença do Senhor, ele não desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Se você ficar debaixo dos braços do Senhor, deixar ele cuidar de você, ei, nada vai faltar para você, porque Deus é ele, Deus do ouro, dono do ouro e da prata. Porque Deus disse assim para Josué, ninguém vai te vencer, Josué, por todos os dias da sua vida, porque eu vou te sustentar. Então você tem que acreditar nas promessas, na palavra do Senhor, porque ele é contigo. Onde você pisar a planta dos seus pés, será seu. Porque Deus, ele não mente, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque ele é o alto, é o ômega, ele é o início, ele é o fim, ele é Deus criador dos céus, da terra, do universo e tudo que nele há. Então somente você descansa nos braços do Senhor, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você quer descansar nos braços do Senhor? Você pode estar passando ali por um momento difícil. Josué passou por um momento difícil, ele passou por provas, ele passou por batalhas, mas em todas ele foi vitorioso, porque Deus é com ele. Josué não guerreou com as suas próprias mãos, sozinho não. Ele foi, guerreou, mas na frente dele estavam os anjos do Senhor, ei. Eu quero profetizar sobre a sua vida, receba aí ó, as suas guerras, as suas batalhas. O Senhor vai guerrear com você, somente você descansa no agir dele. Você ora, você tenha relacionamento, você verá tudo diferente na sua vida acontecer, amém? Então que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos. Eu te espero aqui mais uma vez, até amanhã, tchau, tchau. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe para que essa mensagem chegue a vidas, amém? Deus abençoe poderosamente.